Que vocês adoram, que é saber os preços da Amiska. Gente, esse vestido maravilhoso, mostra as costas, as costas é linda, cheio de recorte, numa lese poderosa, gente. E ainda com cores, a gente tem ele no branco e no rosa. E custa R$ 1,79. Essa calça de linho maravilhosa, no all size, que vai até o R$ 50, ela custa R$ 99. E essa aqui é o mesmo preço? Não, não vai ser nada. Ah, deixa eu ver essa aqui, vamos ver o outro preço dela aqui. R$ 89,00. Então, do tamanho maior, está R$ 99,00, do tamanho menor, está R$ 99,89. E a diferença é que a menor não é de elástico e a maior é de elástico, está vendo? E aí a gente gosta... Gente, tem o bege, gente, olha que lindo. Eu amei essa cor crua, achei maravilhosa. Essa camisa aqui eu acho maravilhosa. Ah, não acredito, R$ 49,00, gente. Olha que amor que vai ficar isso aqui. R$ 49,00 essa camisa Profit. Aí, esse vestido longo que Baxchur colocou, o tricoline, que é um tricoline mais acetinado, que ele não é tão, né, 100% algodão. Olha os detalhes aqui, olha esse botão que é maravilhoso. Tem esse detalhe bem pequenininho de recorte pra mostrar a pele. A pele, eu amei. Quanto tá? Vamos ver. R$ 129,00. Essa minha camisa, gente, que é uma camisa maravilhosa, quanto tá? R$ 79,00. E a gente tem esses conjuntos aqui. Gente, isso aqui tá muito maravilhoso. É muito cara de milionária. Isso aqui são os tamanhos grandes, tá? É do R$ 44,00 ao R$ 50,00. Ah, vamos ver o preço? Pra vocês? Gente, R$ 115,00. Tá bom pra você? E tem desconto de quanto, avista, amiga? 10% Caramba, gente. 10% de desconto. A maioria das peças vão sair por menos de R$ 100,00. Então, bora comprar. Se liga.